A Docton e a Funec estão juntas por Caratinga e criaram o Observatório Covid-19, projeto que visa promover ações de combate ao enfrentamento do novo coronavírus na cidade e na região. Você vai conferir agora a gravação da live que foi realizada nesta última terça-feira, com a participação da farmacêutica do Hospital Cazu, Juliana Meirelles. A convidada falou sobre a assistência farmacêutica a pacientes com Covid-19. O farmacêutico é presente em todas as fases que estão relacionadas à medicação. Nós estamos presentes desde a compra dos medicamentos, que é uma coisa que nesse momento de pandemia tem sido muito importante, pois nós temos visto nos noticiários, e isso não é mentira, existe uma falta de medicamentos para tratar o Covid-19, medicamentos que são utilizados para estar entubando os pacientes, em procedimentos que o paciente precisa estar ali, às vezes, anestesiado. E nós estamos, assim, como profissionais fundamentais na hora de adquirir esses medicamentos, porque nós temos que fazer um controle da dispensação desses medicamentos, nós temos que fazer a compra desses medicamentos, e nós também auxiliamos lá, nós chamamos de equipe multidisciplinar. Nós fazemos reuniões diárias no próprio setor Covid, com os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que nós discutimos, principalmente, os pacientes que estão mais graves, que são do setor UTI Covid, né, denominado lá, cada caso clínico, nós vamos até o leito dos pacientes, e aí nós podemos, né, junto com a equipe multidisciplinar, discutir a forma racional de estar utilizando esses medicamentos, otimizar a terapêutica de cada paciente que está, né, nos leitos, e instituição também de protocolos, né, de substituições de medicamentos que estão em falta no mercado, né, medicamentos para conforto do paciente que está ali no leito. Nós temos um papel também de estar orientando toda a equipe de enfermagem na melhor forma de estar fazendo a medicação no paciente, né, se o medicamento pode ficar em temperatura ambiente, se não, após diluído, quais que são as características desse medicamento após a diluição, após, né, estar preparando, né, esse medicamento, como que ele tem que ser armazenado, né, nós temos, assim, um papel que eu diria, assim, no âmbito hospitalar tem sido fundamental. Qual que é o pedido que nós temos? Que a população, ela não superlote os serviços de atendimento. Então, muitos tratamentos, muitos procedimentos que eram, que são chamados, assim, eletivos, que são aqueles procedimentos que não há necessidade de ser feito nesse momento, eles têm sido suspenso. Então, não que o CASU não esteja fazendo outros atendimentos, estamos sim, mas nós estamos fazendo atendimentos que são mais voltados para essa questão da pandemia, bem como também atendimentos que são de urgência e emergência, atendimentos que não pode parar. Nesse momento, nós temos focado, né, uma vez que o CASU é referência na região em tratamento do Covid-19, nos pacientes que são suspeitos ou que são confirmados mesmo, mas nós também fazemos outros atendimentos. Só que o enfoque agora é na pandemia, né, nos pacientes que estão ali esperando um resultado, estão apresentando algum sintoma ou que já são confirmados mesmo. Há muitos anos, não eram todas as pessoas que tinham acesso, né, a profissionais da saúde. Então, nós fomos nos caracterizando por um profissional que estava mais perto da população. Por quê? Em qualquer lugar que você for hoje em dia, se você entrar numa farmácia, eu quero falar com o farmacêutico, é obrigatório que ele esteja lá. O tempo todo que a farmácia estiver aberta é obrigatório, isso é uma lei do CRF, que o farmacêutico esteja lá. Então, ele é um profissional que está mais próximo à população, né. Tem também o farmacêutico no ambiente do SUS, né, que o momento todo que a farmacinha esteja funcionando lá, né, no SUS, o farmacêutico tem que estar lá. Então, nós somos uma das profissões, né, um dos profissionais que estamos mais disponíveis. E é importante falar também que, nesse momento, os farmacêuticos, eles têm que estar munidos de todas as informações necessárias, do que o paciente deve fazer e também do que ele não deve fazer. Por quê? Tão importante, né, quanto o que devemos fazer nesse momento é o que não devemos fazer. Então, os farmacêuticos hoje, eu tenho, né, ciência de que temos muitos profissionais muito competentes, que eles têm ciência, né, para estar orientando a população. Por quê? Nesse momento existem muitas dúvidas. Ninguém sabe ao certo, né, não existe um medicamento certo, não existe uma forma certa de lidar. Todo mundo muito assustado. Então, nesse momento, o farmacêutico, ele tem um papel importantíssimo, que é o quê? Está orientando a população sobre como tomar as medicações, sobre quais medicações não devem ser tomadas, né, como aconteceu aí o caso da hidroxicloroquina, que divulgaram um estudo falando que era um medicamento que podia tratar a Covid, só que esse medicamento era utilizado para pacientes crônicos, né, em tratamento de outras doenças, né, como a artrite reumatoide. E o que aconteceu? As pessoas, erroneamente, compraram muitos desses medicamentos, estocaram em suas casas, e os pacientes que tinham outras doenças, eles ficaram sem essa medicação. Então, o farmacêutico, ele entra aí, na hora de estar orientando sobre o que fazer, olha, você vai prevenir dessa forma, você vai usar uma máscara, né, você vai procurar um médico a partir de três dias de febre, né, não é os primeiros sintomas, nós estamos num tempo, assim, que o tempo está mais frio, então, assim, sintomas de gripe, resfriado, são normais, e muitas vezes eles são confundidos com os sintomas da Covid. Então, o farmacêutico, ele está aí, na hora de estar orientando, e também sobre o que fazer e sobre o que não fazer, não tomar medicação sem orientação médica, né, não sair na rua desnecessariamente, tomar cuidado com os chás milagrosos, com as fórmulas milagrosas que têm saído aí, ah, suplemento vitamínico contra a Covid-19, né, o farmacêutico, ele está aí para estar orientando, falo mais uma vez, sobre o que deve ser feito, mas também sobre o que não deve ser feito. Então, nós trabalhamos na instituição de protocolos, né, existe uma série de protocolos para cada patologia específica, e para cada paciente, por quê? Nenhum paciente, não é uma receita de bolo, ah, esse paciente deu entrada, nós vamos tratar com ceftrexona, azitromicina, não, cada paciente, ele é tratado de forma única, né, por quê? Às vezes, algum paciente vai ter alguma doença associada, uma hipertensão, uma diabetes insuficiente renal crônico, então, hoje, nós estamos trabalhando com a instituição de protocolos, né, medicamentos, assim, que são muito utilizados lá, mas, por favor, não comprem sem receituário médico, não comprem, né, sem a orientação médica, nós usamos medicamentos para tratar mesmo os sintomas, que muitas vezes os sintomas da Covid é parecido, e tem sinais clínicos de uma pneumonia, então, são antibióticos, alguns antivirais, né, que estão no mercado, antialérgicos também, às vezes, antitérmicos, analgésicos, são esses medicamentos que nós estamos utilizando. E os pacientes que estão de forma mais grave, nós estamos utilizando drogas de sedação, né, para aquele paciente que precisa ficar, né, no respirador, paciente que, às vezes, né, não suporta, tem que ficar em um coma induzido, um paciente mais grave, drogas vasoativas também, para estar controlando a pressão, então, são esses tipos de medicamento que nós estamos utilizando, baseados nos protocolos e na equipe médica também. Mais uma vez falo, né, cada paciente está sendo tratado de forma individualizada, nós não temos ainda uma receita de bolo, mas, graças a Deus, nós temos tido sucesso, né, com o nosso empenho. Os pacientes que estão internados, eles são pacientes que estão, assim, com algum sintoma mais grave ou que têm algumas comorbidades, né, então, o que que acontece? O paciente que está em casa, os sintomas dele vão ser sintomas mais leves e não tem, igual eu falei, uma receita de bolo. O que nós temos orientado, né, as equipes, os médicos, é que a pessoa faça um repouso, tome muito líquido e que ela use medicamentos para tratar os sintomas. Alguns médicos estão indicando, né, o Tamiflu, que é um antiviral, que era utilizado, primeiramente, para influência, né, mas, alguns também estão indicando alguns antibióticos, tudo vai estar relacionado aos sinais e sintomas que a pessoa vai estar aparentando, né. Então, assim, são medicamentos mais para tratar os sinais e sintomas e as pessoas estão sendo orientadas a estar monitorando esses sinais e sintomas, né. À medida que eles forem se agravando, elas devem voltar de forma segura, né, ao médico para estar analisando se eles devem ou não estar internados ou não, mas os tratamentos são mais específicos para cada caso. É um risco muito grande. Hoje em dia, né, nós temos os medicamentos, eles são substâncias químicas, né, que eles podem trazer um benefício, mas também existem malefícios, né, na utilização desses medicamentos sem o acompanhamento de um médico ou sem orientação de um farmacêutico. Nós temos riscos desde uma alergia, branda, né, um processo alérgico, até mesmo a morte, a interação de outros medicamentos, principalmente relacionados, assim, à dosagem, né. Ah, a minha amiga toma dois comprimidos e a dor dela passa em dois minutos, eu também vou tomar. Ah, a minha amiga foi ao médico e o médico orientou que ela fizesse o uso desse medicamento, eu também vou fazer, porque foi bom para ela. Não, isso está totalmente errado. Por quê? Porque naquele momento que a sua amiga, seu amigo esteve ali no médico, o médico olhou a clínica do seu amigo completo. Ele olhou um perfil lipídico, ele olhou um hemograma, né, ele olhou sinais e sintomas, muitas vezes o peso dos pacientes, porque existem medicamentos que, ah, de tanto a tantos pesos, nós vamos dar tantos miligramas. Então, é um risco muito alto. E nós também temos um risco, né, que também é muito falado, principalmente dos medicamentos psicotrópicos, medicamentos que são de retenção de receita, que é o vício, né. Os medicamentos, então, eles podem causar, né, vou falar de uma forma mais resumida, processos alérgicos, dependência e muitas vezes, né, levar até a morte. Então, é uma coisa que nós devemos, né, estar sempre atentos. Por favor, não se automediquem. Tem algumas resoluções aí da própria Anvisa, né, que liberou, né, a comercialização, na verdade, não a comercialização, mas a execução desses testes em farmácias. Assim, eu vou falar, assim, do meu ponto de vista, né, eu espero que meus colegas de profissão entendam isso. Eu acho que é muito complicado a realização desse teste em farmácia, né, porque muitas vezes a estrutura da farmácia, ela não está preparada, né, os colaboradores, né, às vezes eles não estão preparados para essa demanda. E assim, nós temos hoje, né, o teste RT-PCR, que é até o que nós fazemos lá no Cazu, que é o teste padrão ouro, porque ele é utilizado, né, com a... não é um teste rápido. O que é procurado na amostra? É, de uma forma geral, para que todos entendam, eu vou falar, é um material genético do vírus que é procurado na amostra. Faz-se a coleta, né, na região nasofaringe do paciente e envia para o laboratório. Esse é o teste padrão ouro hoje, né, que é o teste mais específico e ele tem uma... uma baixa... É, uma baixa de erro, uma... a especificidade dele é maior, né, então os testes rápidos, eles... a pessoa precisa estar um tempo a mais apresentando os sintomas, né, esse teste RT-PCR, após três dias de início de sintomas, a pessoa já pode fazer, né, e os testes rápidos, eles vão... eles precisam de um tempo maior, até dez dias, né, de sintomas, e eles não são tão específicos e a possibilidade de dar um falso negativo, ela é muito grande. Se a pessoa é um suspeito, eu volto a falar, ela deve ficar na sua casa. Se possível, isolado, às vezes isolado em algum cômodo da casa, se você não tem como se isolar completamente da sua família, descanso, tomar bastante líquido, né, que isso é muito importante, e fazer o uso das medicações que foram indicadas certinho, observar os sinais e os sintomas, e aquelas outras pessoas que ainda não estão apresentando sinais e sintomas, diminuir, né, a circulação dentro da cidade, nós estamos vendo aí, parece chato isso, né, o centro de caratinga lotado, sempre bate na mesma tecla, aí sempre vamos bater, porque a melhor forma de prevenir é diminuir a aglomeração social, né, então, as pessoas que podem, né, fiquem em casa, o uso de máscaras, ele é excelente, é o que está sendo mais recomendado, autossir, né, que a pessoa tenha uma... A disciplina. A disciplina, exatamente, de estar cobrindo, né, o rosto com o cotovelo, né, com a parte de dentro do cotovelo, né, sempre estar lavando as mãos, o álcool gel deve ser utilizado quando não existe a possibilidade de estar lavando, ou também após lavar, nós lá no hospital, nossa mão já está até áspera, de tanto tirar a luva, passar álcool, passar clorexidina, passar sabão, passar álcool, né, e isso também é uma coisa que tem que ser rotineira. Infelizmente, o perfil do brasileiro não é de estar lavando as mãos toda hora, né, nós vemos assim, agora não, porque os restaurantes estão fechados, as pessoas entram nos restaurantes, já vão direto pegando os talheres, pouquíssimas pessoas têm o hábito mesmo de estar lavando as mãos antes de fazer a refeição, né, e tomar muito cuidado, por quê? Às vezes, ah, eu sou jovem, se eu, pelo que dizem, se eu pegar covid-19 eu vou sobreviver, mas às vezes você vai encostar num corrimão, numa maçaneta, e vai vir uma pessoa idosa, ou algum paciente que tem algum problema de saúde, vai tocar ali também, vai levar para a casa dele, e aí a gente, é um momento mais de estar pensando em conjunto, não no individual. São momentos, assim, de muita apreensão, mesmo de incerteza, né, e nesse momento a nossa equipe, ela tem tido muito amor por todos os pacientes, e cada paciente que se recupera é uma vitória, para nós, assim, nós nos sentimos mesmo parte da equipe, ainda mais quando nós podemos, né, palpitar, vamos dizer assim, na direção clínica que está tomando aquele caso. Então, assim, são, na verdade, uma mistura de sensações, né, é felicidade pelos pacientes que estão conseguindo se recuperar, é tristeza pelos pacientes que infelizmente não têm conseguido, né, e também nós temos um sentido, assim, um pouco, às vezes, sobrecarregados, porque nós temos que pensar em muitas coisas, mas é, tem sido gratificante, tem sido muito bom. Música 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 Música